Música Fala torcida atleticana, o furacão se reapresentou e já começou a preparação para o próximo compromisso do campeonato brasileiro. Confronto direto. Domingo, na Ligarena, o Atlético recebe o Fluminense. No momento, as equipes estão separadas por três pontos. O furacão tem 41 pontos, enquanto o Fluminense soma 38 e tem um jogo a menos, porque ainda não cumpriu o seu compromisso na 35ª rodada. Essa foi a primeira das cinco sessões de treinamentos que acontecerão até o jogo. Na manhã desta terça-feira, aqui no Cate Caju, Lúcio Gonzalez e sua comissão técnica primeiro comandaram uma atividade de ativação física e um trabalho voltado ao condicionamento físico dos jogadores. Em seguida, campo e bola rolando, onde a comissão fez um trabalho em campo reduzido e começou a fazer as primeiras escolhas e observações considerando o próximo adversário. Para o jogo contra o Fluminense, o furacão tem dois retornos. Thiago Heleno, que cumpriu suspensão contra o Bahia, e Marcos Vitor, que não viajou para Salvador por questões contratuais, estão à disposição novamente de Lúcio Gonzalez. Reforçando aquele convite especial para você, torcedor, o Pacto Rubro Negro continua. Domingo é dia de Liga Arena, é dia de Caldeirão Cheio e a venda de ingressos com exclusividade para sócios começa nesta terça-feira, às 16h, em ingressos.atletico.com.br. Para o público geral, no mesmo endereço e nas bilheterias da Liga Arena, na quarta-feira, às 16h. Fique ligado na Rede Furacão e acompanhe a sequência da preparação do Rubro Negro. Fique ligado na Rede Furacão e acompanhe a sequência da Liga Arena.